Oi pessoal, eu sou a Elia e esse é o Brino. Nós viemos indicar esse livro maravilhoso chamado Universo Autista. É um livro onde as mães escrevem cartas sobre os seus filhos. Olha quem está aqui. É o Brino. É o Brino. Tem a cartinha do Brino aqui também. Nesse livro as mães contam como que foi o diagnóstico, como foi a descoberta do autismo. É um livro maravilhoso para acolher as famílias que tem crianças ou algum parente com autismo. E principalmente para os profissionais. É a ONG que saiu azul, né, Brina? É da ONG que saiu azul. Eu sou professora, pós-graduada em educação especial. Super indica esse livro. E a minha maior formação. Sou mãe de duas crianças autistas. O Enzo, de 4 anos, que é um autismo leve. E o Breno, de 9 anos, um autismo moderado. Super indica esse livro. Hum, que delícia. Com ele, vocês vão descobrir melhor como que essas famílias passam por isso. Como é que é conviver com uma criança autista. Ele é super informativo. Fala dos graus de autismo. Como diagnosticar o autismo. Esse livro está no shopping de Divinópolis. No shopping, na livraria Loreto, tá? E você pode adquirir ele. É um ótimo presente. Principalmente para vocês. Que tem uma criança especial, né? Ou que suspeita de uma criança especial. É um livro reconfortante. Ótimo presente. Fala pessoal. Vamos lá. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal.